O basquete de Mogi venceu de novo na noite de ontem pelos jogos abertos do interior. Vamos ver na reportagem do Sérgio Colassino. Com o time de Franca desfalcado, os mugianos não tiveram problema em dominar a partida. Mas concentrados, os donos da casa erraram pouco e conseguiram se manter à frente durante todo o jogo. Já o time de Franca teve muita dificuldade em encaixar a marcação. Errando o bastante, os visitantes viram Mogi abrir 48 a 26 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Mogi continuou com a marcação forte, não dando espaço. Com isso, Franca seguia errando e Mogi chegou a abrir 26 pontos no terceiro período. Com belas atuações de Gustavinho e Thomas, Mogi fechou a partida em 94 a 73. Agora os mugianos encaram Limeira por uma vaga na final da competição. Aplausos